E você vai pra um lugar que você possa estar tranquilo, que você possa meditar comigo. Nós vamos fazer a técnica Hertz com a gratidão de três fases. O aula com criação não tem nenhuma contra-indicação. Nenhuma. Ele pode ser feito por um adolescente e uma criança de 10 anos. Ou ele pode ser feito por um senhorzinho de 100 anos. Analfabeto. Não importa. A linguagem que eu uso é a linguagem que eu uso aqui. Vamos lá. Imagine nesse momento qual é o teu sonho. Qual é o teu sonho? Qual é o teu objetivo pro dia de hoje? E agora, o que te impede? Você pode fechar o olho. Vou desativar os comentários a pedido de vocês. Desativei. E agora, silencia. Fecha o olho se você quiser. Conecta com o teu coração. Desce para o teu coração. E visualiza novamente o teu sonho. E traga a consciência. E traga a consciência. A consciência. Do que te impede de tornar isso real. O que está te impedindo do teu sonho se tornar realidade? O que mais te impede? O que talvez você nunca tenha se tocado, mas está te impedindo? O que mais te impede? Aprovação dos outros? Tristeza. Injustiça. Isso. Então vamos lá. No tapping. Fonte criadora. Criador de tudo o que é. Limpa em mim. Limpa em mim. Sentimentos de escassez. Falta. Insegurança. Insegurança. Medo. Está cancelado. 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 Fonte criadora. Criador de tudo o que é. Limpa em mim. O que você precisa limpar? Está cancelado. Estar cancelado. 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 Agora. Se isso não existisse mais. Não existe mais. Não existe mais. Qual é o teu eu sou? A polaridade contrária do negativo. Vamos lá? Fonte criadora. Criador de tudo o que é. Eu sou. Qual é o teu eu sou? Eu sou. Eu sou. Eu sou prosperidade. Eu sou riqueza. Eu sou abundância. Fonte criadora. Criador de tudo o que é. Divino criador. Eu sou. Eu sou o poder. Eu sou protegido. Eu sou seguro. Eu sou. Eu sou abundância. Eu sou riqueza. Eu sou riqueza. Está feito. É isso. É isso. É isso. No topo da cabeça. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Obrigada. 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 Para quem não conhece a técnica, nós utilizamos os meridianos da acupuntura sem agulhas. Emotion Freedom Techniques com comandos. Comandos como o Pono Pono. Comandos do eu sou. Afirmações positivas. Afirmações quânticas através do estímulo dos meridianos. Então, vamos lá. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Aquela emoção que você está limpando, a escassez, o medo, está sendo tratado nesse momento através da terapia da técnica Hertz. O estímulo aos meridianos vai dissolvendo essa emoção através da corrente sanguínea. Através dos comandos, dos decretos, dos códigos. Então, vamos lá. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Obrigada. 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 Eu me amo. Eu me amo. Eu me amo. Eu me amo. Eu me aceito. Eu me aceito. Eu me aceito. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu sou a mudança. E quando você estimula esse meridiano. Esse meridiano, ele tem conexão com o cérebro límbico O cérebro das emoções Então ele acessa o teu eu do futuro Existe uma explicação científica pra isso E isso a gente ensina dentro do curso Lembrando que essa rodada é praticante Eu não estou ensinando, vocês estão praticando comigo a técnica Eu sou a mudança E agora cria uma imagem A imagem do teu sonho que você limpou, que você afirmou realidade Eu sou a mudança Eu sou a mudança Eu sou a mudança Eu sou alegria Eu sou alegria Eu sou alegria Eu sou gratidão Eu sou gratidão Eu sou gratidão Eu sou gratidão Embaixo do braço Eu sou o amor 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 Eu sou gratidão E agora Eu sou gratidão Imposição de oração Eu sou de oração Eu sou o amor 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 Veja a imagem do teu sonho realizado. Veja o que você está vendo e sinta que isso é real. E nesse momento... Nesse momento, você vai iniciar o processo de gratidão. A gratidão das três fases. Agradeça por tudo aquilo que você é. Agradeça a tua inteligência. Agradeça o ser. O ser amor. E vai ancorando isso com imagens. O ser gratidão. Qual a imagem de gratidão que simboliza você sendo gratidão? Você alegria. Então veja você rindo. Você feliz. Você é feliz. Você é honesto. Você é verdade. Você é capacidade. Você é coragem. Você é confiança. Qual é o teu ser? Eu sou. Eu sou. Gratidão, Criador. Eu sou muito grato por tudo. O comando é... Eu sou muito grato por tudo. Eu sou muito grato pela minha alegria. Eu sou muito grato pela minha inteligência. Eu sou muito grato pelo meu sucesso. Eu sou muito grato pela minha força, pela minha luz. Eu sou muito grato pelo amor que reverbera em mim. E agora, a gratidão do ter. Agradeça tudo o que você tem. Agradeça tudo o que você tem. Agradeça a casa que você mora. Agradeça o sofá, as almofadas, a cama, a geladeira, o fogão. Vá passeando pelos cômodos da tua casa. E não importa se ela é linda, se ela é humilde. Hoje, a beleza está dentro de nós. Olhando com os olhos da alma, a gratidão por tudo aquilo que temos. E a compreensão que só podemos ter algo melhor do que hoje, quando somos gratos por aquilo que temos hoje. Esse é o primeiro passo para comprar coisas novas, para ter coisas novas. Então, você agradece. Agradece a tudo o que hoje te aquece. A cama que você dormiu, o lençol que te cobriu, o travesseiro que te acolheu. O prato. A colher. A faca. Agradeça por tudo. Eu sou muito grato pela minha casa. Sou muito grato pelo meu carro. Eu sou muito grato pelo meu celular. Sou muito grato pela internet. Sou grato pela energia elétrica. Sou grato pela água. Eu sou grato por tudo, 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 tudo que eu tenho. Gratidão pelas minhas roupas preferidas. Gratidão. Eu sou muito grato por tudo. Eu sou muito grato por tudo. E agora, tudo o que você está fazendo para tornar os teus sonhos realidade. Agradeça. Agradeça tudo. Agradeça tudo, tudo, todas as tuas ações. Quais são as tuas ações? Você acordou. Você acordou. Você está aqui. Você está transformando a tua vida. Sinta. Sinta o orgulho. Sinta merecedor como quem diz para você. Eu posso. Eu quero. Eu consigo. E presta atenção no que eu vou falar. Ancora várias imagens. Imagens do livro que você leu. Diante dos filhos gritando. Dos filhos brincando. Você tentando estudar. Para melhorar a vida de todo mundo. A tua vida. Ser uma mãe melhor. Um pai melhor. E mesmo diante dessas desculpas. Que é desculpa para qualquer um. Você está lá. Dedicando. A tua cura. Mesmo diante. Dos afazeres da casa. Você colocou. Uma palestra. Você colocou algo que te vivesse ser melhor. Quando todo mundo. Estava assistindo. Notícias ruins. Você estava lá. Orgulhoso. De quem você está se tornando. Imunindo a tua mente. De coisas boas. Então. Ancora algumas ações. Desde. Se você quer emagrecer. Você fez dieta. Você comeu menos. Você disse não para aquele chocolate. Você disse não para aquela comida. Porque você estava comprometida com você. Então. Quais são as ações. Se você quer ter sucesso. No momento que você estava com sono. Você aguentou mais um pouco. Para escrever um artigo. Para fazer uma postagem. E agora diga. Para você. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu sou a mudança. Eu quero. Eu posso. Eu consigo. Eu estou pronto. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. As ações claras. Te trazem sentimento de merecimento. Merecimento de mudar. Merecimento de se livrar disso tudo. E essas ações te levam. Ao teu sonho realizado. Viva como se fosse realidade. Então. Veja o teu sonho. Na tua tela mental. Como se fosse reais agora. Você tem clareza de quem você é. Você tem clareza do que você tem. Você tem clareza do que você está fazendo. Para esse sonho se tornar realidade. Então. O ser. O ter. E o fazer. Então veja. O teu sonho. Realidade. Na sua tela mental. Inspira profundamente. E dê um sorriso no rosto. Estufa o peito. Levanta a cabeça. Abre os braços. E sinta a beleza. De ter o teu sonho realizado. Eu sou muito grato por tudo. Eu sou muito grato. Por tudo que está ao meu redor. Eu sou grato. Por tudo que está em mim. E por tudo que está ao meu redor. E com esse sentimento. De gratidão. Você vai entrar no teu corpo energético. E você vai subir. Você vai levitar. Você vai flutuar mentalmente. Em direção ao alto da tua casa. Suba mais alto. Mais alto. Mais alto. Suba. Vai para a décima dimensão. Isso. E daí. Vem das luzinhas bem pequenininhas lá embaixo. Você vai semear o amor. Você vai jogar a semente do amor. Para toda a tua cidade. É como se essas sementes fossem cristais Swarovski. Muito brilho. E quando você joga essa purpurina. Quando você joga esses brilhos. Você vê tudo iluminando a cidade. Milhões de luzes. São sementes do bem. Sementes de cura. Energia taquiônica. E você joga. Espalha. E todas essas sementes começam. Todas essas informações. Começam a acoplar o solo. Os hospitais. O comércio. As casas. Os prédios. E você vê as luzes ligando. Você vê as pessoas na rua felizes. Você vê o mundo lindo. O mundo perfeito. Saudável. Onde todos somos um. Você vê as pessoas alegres. Você vê a economia. O comércio. Todo mundo trabalhando. Você abençoa. E você leva a luz. Aos hospitais. A todas as pessoas que nesse momento estão em sofrimento. Você leva a elas o teu amor. O teu despertar. Você leva ajuda. Ajuda. É falar pra elas. Que elas tem poder. Elas são co-criadoras. Fala pra elas. Você é co-criador. Você pode co-criar. Tudo que você quiser. Você só precisa entender. Que o poder está dentro de você. Leva a informação. Como se você gritasse. Pro mundo. Como se você gritasse. Vocês são poderosos. Vocês são co-criadores. E é como se todas as nossas vozes. As vozes de duas mil pessoas que estão aqui. Pudessem acordar o mundo. Através da nossa intenção. Eles estão nos ouvindo. Eles estão. Então grita mais alto. Como se você pudesse dizer. Tenha fé. Tenha confiança. Tenha pensamento positivo. Acredite. Sinta. Vibra. Vibra. Em ressonância com os teus sonhos. O como. Não é a nossa parte. Nós só precisamos ter ações. Que nos coloquem em posição de recebimento. E quanto mais pessoas estiverem despertas. Mais prosperidade. Mais dinheiro. Mais cura. Mais saúde. Mais amor. E dê. Doe. Semente de amor. Como se você jogasse nesse momento o amor. A semente da prosperidade. A semente da abundância. A semente da paz. A semente da gratidão. Diga para as pessoas. Agradecerem por aquilo que tem. Não desanimarem. Se sentirem mais felizes. Mais confiantes. Mais positivas. Está tudo bem. Porque. Dava lá fora. Pode destruir a nossa vida. A não ser apenas nós. E a nossa mente. Então grita para o mundo. Aquilo que você quer dizer a todos. Esse é o momento que estamos em conexão. Com a ativação da técnica. Em portais multidimensionais. Nós não estamos sozinhos. Então grita. Leve a tua luz para o mundo. E perceba que as pessoas te ouvem. As pessoas olham para cima. Numa simbologia. De que ajudas dos céus estão chegando. E somos nós. E isso nos enche de orgulho. Porque nós estamos salvando o mundo. Nós estamos colocando ordem no mundo. Leve a ordem aonde existe. O medo. Leve o amor aonde existir o medo. Leve a coragem. Onde existir insegurança. E você oferece o que tem dentro de você. O amor. A confiança. A certeza. E agora você traz tudo isso de volta para você. Você traz tudo de volta. Tudo aquilo que você ofereceu e semeou para o mundo. Volta para você. E você se sente muito. Muito, muito importante. Muito merecedor. É como se você falasse. Eu estou pronto. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. O sentimento de merecimento vem da tua capacidade de ajudar o próximo. Após ter se ajudado. Você se ajudou. E aí você teve competência, coragem, luz e força para ajudar o próximo. E tudo aquilo que você fez voltou para você. Então você se sente forte. Você se sente muito forte. Você se sente muito confiante. Você pode fazer a batidinha dizendo Eu sou o poder. Eu sou o poder. Eu sou o poder.